Hora de conversar com o Filipe Killing, Killing tem dois assuntos, eu quero começar pelo segundo, se o Killing me permitir. Quanto dinheiro você já faturou esse ano, Sheila? Faça uma conta aí na sua cabeça, pegue seus salários, seus bônus, suas participações de lucros e faça uma continha aí baseada em quatro dias de trabalho, tá? Diretores das 100 principais empresas no Reino Unido fizeram essa continha aí, ou melhor, fizeram por eles, e a gente descobriu que eles já ganharam em 2024 mais do que a média do salário de um trabalhador em um ano inteiro. Que belezinha, hein, Killing? 2024 já tá pago pra essa galera, bom dia pra você. Já tá pago, viu? Já podem sair de férias aí, bom dia, Megali, bom dia, Sheila e a gente nos acompanham. Três dias de trabalho, né? Dia primeiro foi feriado por aqui, então essa turma em três dias de trabalho já faturou 35 mil libras, que é a média de um salário de um trabalhador britânico, né? Claro que a gente leva em consideração todo o Reino Unido, nas grandes cidades, evidentemente, essa média é maior, sobretudo Londres, que é uma cidade caríssima, mas essa turma chega a ganhar por ano quase 4 milhões de libras. É uma grana realmente muito alta. E aí, se você pegar as 350 maiores empresas do Reino Unido, a galera vai ganhar em 17 dias o que um trabalhador médio do Reino Unido vai ganhar no ano inteiro. E aí, quando chegaram os profissionais do banco, até o final do mês, eles já ganham o que é a média do salário britânico por ano, né? 35 mil libras. É uma turma que ganha muito dinheiro. Aqui, uma das coisas que sempre foi motivo até de certo orgulho é que, no geral, existe uma grande classe média. Não existe tanta disparidade nos ganhos. Claro que sempre teve a aristocracia, a monarquia, mas se pegar o grosso da população, sempre teve uns salários um pouco mais parados. Então, por exemplo, eu vou num restaurante aqui, a pessoa que me serve tem condição de comer no mesmo restaurante que eu como, tem condição de comprar um iPhone, mas nos últimos anos essa disparidade tem aumentado cada vez mais. É claro que o debate sempre gera, né? Aqui você também paga imposto de acordo com o que você ganha. Então, quem ganha mais acaba pagando mais imposto. Claro que existem manobras para você burlar isso. Tem as ilhas britânicas que acabam sendo o paraíso fiscal de muitos magnatas, mas, no geral, existem alguns mecanismos para tentar diminuir essa diferença salarial. Mas tem um grupo que defende os interesses desses executivos, dizendo que os executivos no Reino Unido não ganham bem o suficiente e foram comparados com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles ganham realmente muito mais. E eles estavam também defendendo. Olha, esses executivos trabalham, em média, mais de 12 horas por dia, finais de semana, feriado. Aí eu comecei a pensar nas profissões que também trabalham 12 horas por dia. Power Warrior. Força Guerreiro. Exatamente. Médico, jornalista. Também vou querer meus 4 milhões de libras por ano, porque eu trabalho final de semana, feriado. 12 horas. É isso. Temos o argumento. Temos o argumento, né, Sheila? Se você quiser dar um aumento, eu estou aceitando. Isso. Eu trabalhei numa emissora que o horário da turma era de 12 horas. Quem entrava às 6 da manhã, era o meu caso, saía às 6 da tarde. E fim de papo, era 12 horas. E passadas as 12 horas, a gente tinha que sair escondido do diretor. Palavra de honra. Tinha gente que deixava a mochila ali pertinho da saída, para quando o cara fosse no banheiro, você já ia, pegava a mochila, vazava. Porque se o cara te visse, ele falava assim, tá com a vida, ganha, né, negão? Isso depois de 12 horas. Mas você ganhava um hora extra ali naquele tempo. Naquele tempo, era bom o negócio, era lucrativo no final das contas. Também se saía... Era bom o negócio, mas... Só o pó, né? Só o pó na rabiola. A sua vida era trabalhar. É. Pois é. Bom, healing. Mesmo com hora extra, nem perto dos 4 milhões, tá? É, duvido. Vocês estão tudo com a vida ganha, vocês que trabalharam nessa outra rádio aí, que eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.